Dona Maria que dança essa que a gente dança só Tia Paloma aqui de novo e hoje eu vou trazer uma novidade pra vocês Mas antes da nossa novidade, pegando nosso amiguinho álcool em gel, vamos lá passar? Uma mão lava a outra, lava uma, mão lava a outra, lava uma, mão lava a outra, lava uma Depois de brincar no chão de areia a tarde inteira Minhas mãozinhas estão limpinhas e sem o bichinho do coronavírus Agora vamos começar Olá, galinha! Tia Paloma aqui de novo E vocês estão vendo os meus acessórios? Ah! Vocês sabem o que eu vou mostrar pra vocês hoje? Então vou falar A nossa brincadeira hoje é uma dança muito especial O nome dessa dança é carimbó Repita com a Tia Palominha, ó Carimbó É uma dança muito legal Ela é assim Vocês vão rodar, vocês vão balançar Os meninos têm um chapéu que tira, que coloca Tá bom? E ó, as meninas usam flores, acessórios e essa saia linda Está vendo a minha saia? Ó, tchan, 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 tchan Viram? Só que essa saia da Tia Paloma foi especial Isso aí, galerinha, feita de lençol Tia Palominha não tinha uma saia de carimbó Então eu fiz com lençol Mas eu tinha outra saia Ó, tchan, 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 tchan E eu vou usar essa saia também Vou colocar a música E nós vamos dançar As meninas vão segurar as saias Vai rodar a saia Ó, vai ficar mexendo na saia Sempre dançando Vocês estão vendo essas imagens? Que a Tia Paloma está colocando? Então, essas imagens São as imagens da dança do carimbó Nós vamos imitar, ok? Então, ó Nós vamos começar a dançar Dona Maria que dança essa Que a gente dança só Dona Maria que dança essa Carimbó, é carimbó Dona Maria que dança essa Que a gente dança só Dona Maria que dança essa Carimbó, é carimbó Braço pra cima, braço pra baixo Agora eu já sei como é que é Só falta bater a mão Batendo também Gostaram? Então, ó Não esqueçam de mandar fotos Enviar filmagens Tudo pelo Pode ser pelo WhatsApp da Tia Paloma Ou pelas redes sociais Tudo bem? E, ó Tia Paloma vai enviar Essa música que a Tia Paloma dançou Pelo WhatsApp Ou pela agenda Edu Então, ó Até mais E quero ver todo mundo dançando Tá bom? Um beijo Tchau Dança essa carimbó, é carimbó Braço pra cima Braço pra baixo Agora